Seu Vicente acordou os moradores da pracinha do Conjunto Redenção ao som de música tirada de uma simples folhinha. Ao som da música de Seu Vicente, a comunidade foi chegando ao estande montado para a distribuição de mudas frutíferas. Os moradores podiam escolher entre mudas de açaí, cajá, caju, manga, mamão e oiti. O morador aqui do bairro chega e se dirige aqui a barraquinha e recebe a Márcia nesse momento. Está entregando para a Sandra duas mudas, uma de caju e outra de manga. Você vai plantar no quintal, na varanda, no terraço? Onde é que vai ser? Vou plantar no meu terreno. E mesmo? Não, lá no Eduardo Costa. O que você espera com esse gesto de plantar uma árvore? Plantar e colher frutos, né? Breve. Você já plantou alguma árvore antes? Já. Pede manga também. Já está dando frutos? Já. E as mangas são boas e bonitas. Tem filhos? Estão três. Mais uma muda vai ser entregue agora para a dona Ana. A Márcia pega uma muda de manga e uma muda de caju, né? É. Tudo bom com a senhora? Tudo bom. A senhora vai plantar isso onde? No meu quintal. Já tem muita fruteira lá? Não. Eu vou começar. Começar a sua fruteira agora? É. Quanto tempo a senhora está querendo colher manga e caju daí? Mais ou menos um ano. Porque é cultivada, né? É muda assim. Dá mais depressa. A senhora acha importante plantar fruteira em casa? É, sim. Bom demais. Hoje as coisas são muito caras você comprar fruta para andar fazendo suco. E o suco que está saindo hoje é da fruta. A empresa Taguatu resolveu realizar essa ação inovadora através do projeto Despoluir, uma parceria do CERCENAT e FETRANS, onde foi determinado que a empresa deveria realizar uma ação voltada para a sociedade e o meio ambiente. E nós resolvemos então fazer a entrega de mudas frutíferas e nativas neste bairro, onde a empresa já é prestadora de serviço. As empresas participantes do projeto Despoluir vão concorrer a um prêmio coordenado pelo CERCENAT. Diretora, o que é esse prêmio? Bem, esse prêmio é uma ação criada pela FETRANS em parceria com o CERCENAT. Para que a empresa do setor de transporte, tanto de passageiros como de cargas, possa conquistar esse prêmio, ele passa por um critério de avaliação. Que entre elas é uma ação inovadora, a qual está sendo realizada hoje pela empresa Taguatu. Bem como desenvolver projetos. Também são aferidos carros dessas empresas e não podem ter multas ambientais. Obrigado por assistir.